O Izaquias vai ter que remar muito forte. Ele vem ali na quarta posição, vai ter que remar muito forte. Vai ter que atacar muito. Ele vem em quarto, bora Izaquias, bora Izaquias. Bora Izaquias, força, o bico do barco dele, bora Izaquias, força. Tem que passar o Petrov. Todo o esforço do Izaquias. Vambora, atentou o bronze. Brigando muito, vai Izaquias, força Izaquias. Vamos Izaquias, vamos Izaquias. O final, aquele final seu, aquele final seu espetacular. Vambora, pô, Izaquias. Vambora, rebando, rebando, vambora, vambora. Vai tentar buscar a prata. Vamos Izaquias, vamos Izaquias. Vai buscar a prata, vai buscar a prata, vai buscar a prata, vai buscar a prata. Vamos Izaquias, vamos Izaquias, vamos Izaquias. Final, vamos, 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 vamos. Brigando. É prata, é prata, é prata, é prata. Grande Zaquias! Eu vim aqui hoje pra ver história. Pra ver o Zaquias conquistar a medalha de prata. Mas pegou na confirmação ali. O Fucsia ganhou, era o favorito. Mas conquistou a quinta medalha olímpica. Siga lá. O Toma Gael, o Robert Scheid, ficando atrás apenas da Rebeca. Grande, grande, grande Zaquias! Fucsia em primeiro, o Zaquias em segundo. Campeão Olímpico de Tóquio, medalha de prata aqui agora. Cinco medalhas no total. É, eu vim ver a história do esporte brasileiro nas Olimpíadas.